Vila Matilde Vila Matilde Batucada de bamba, samba pé no chão Vai até laiar o dia O grito da águia anuncia Hoje a nenê é Curitiba Vila Matilde 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 Hoje o rosto vem, o grito da águia anuncia Hoje a nenê é Curitiba, vem nesse chão No chão de encanto e beleza, o índio demarcou seu lugar Na luta contra a invasão, defendeu sua nação Reservando a posse dessa terra, as margens do rio, a fauna e flora Resplandecer, o rado forte ressoou enfim Curitiba, batuques, lamento, crença e fé A ex-africana, no rumo da imigração O sonho real da civilização Olha a arte, a arte, inspira o meu caminho A vila tem cantar, luzes da ribota É luzim, é show de samba no ar e enfim Olha a arte, a arte, inspira o meu caminho A ex-africana, a vila tem cantar, luzes da ribota É luzim, é show de samba no ar e enfim Referente a mundial, o teu sorriso é o mundo ambiental Orgulho deste meu país, cidade modelo de gente feliz Educadamente transformada, cidadania marca reivindicada História de saúde e lazer, portas abertas pra você A nome é bateria de bamba, uma história de amor Cartão, portas, amorosas, internet, uma bocada de bamba Samba, pega o chão, vai até raiar o dia O grito da águia anuncia, você é nenê, é Curitiba Batucada de bamba, samba, pega o chão, vai até raiar o dia O grito da águia anuncia, você é nenê, é Curitiba Batucada de bamba, samba, pega o chão, vai até raiar o dia O grito da águia anuncia, você é nenê, é Curitiba Batucada de bamba, samba, pega o chão, vai até raiar o dia O grito da águia anuncia, você é nenê, é Curitiba Batucada de bamba, samba, pega o chão, vai até raiar o dia O grito da águia anuncia, você é nenê, é Curitiba